Osana em Libras é o que você vai aprender na aula de hoje. Meu nome é Gesiel Santana e você está no canal Libras A2. O que é isso, Gesiel? É onde você aprende tudo sobre Libras no contexto religioso cristão. E para isso, já quero aproveitar, antes de a gente entrar na nossa aula, te convidar a se inscrever em nosso canal, ativar as notificações, porque semanalmente temos conteúdos novos, fresquinhos, carinhosos, preparados para você sobre Libras no contexto religioso cristão. Fechou? Beleza, como a gente fala Osana em Libras, tá? Tem uma forma que a gente precisa falar com relação a Osana em Libras, que é as duas formas da mão assim, ó, e faz esse movimento, Osana, ó, Osana. Ou a forma da mão assim, ó, e faz Osana. Por quê? Essa é a forma, pessoal, da mão feita com o H, Osana, tá? Ou assim, ó. Então, o H você pode fazer tanto como assim, com assim, tá bom, ó? É o mesmo movimento que muda a forma da mão, mas que você pode fazer o H. Então, Osana é essa ideia, Osana ou Osana. É no sentido de saudar, né? Ou implorar aí, no sentido de Osana nas alturas. Ou seja, é um significado hebraico no sentido de clamor, né? De louvor também pode ser relacionado dentro do contexto bíblico. Ou seja, salva-nos, salva-nos. Ou seja, é no sentido de clamor, mas também de louvor. Então, é um sinal que a gente utiliza assim, tá? Mas, dentro desse contexto, pegando a origem e o conceito da palavra, você pode utilizar já no sentido de salvação mesmo. Olha, senhor, por favor, salva, né? Porque, ou Osana. Ou também você pode falar, nossa, eu estou muito alegre. Eu fui salvo. Você pode utilizar assim, mas o sinal específico de Osana é esse aqui. É um sinal que já é muito tempo utilizado. Talvez possa acontecer de ter algumas atualizações futuramente, mas, por enquanto, esse é o sinal. Mas não se esqueça, quando você for utilizar esse sinal, explique o conceito, explique a ideia, explique o que ele está querendo dizer, para que os surdos compreendam o significado. Um grandíssimo abraço. Estamos finalizando nossa aula. Só não se esqueça, inscreve em nosso canal e ative as notificações para receber todos os nossos conteúdos que são postados semanalmente aqui. Ah, e uma coisa importante. Se você quer melhorar a sua Libras para interpretar na igreja, ou se você quer se aperfeiçoar e levar a Libras para a sua igreja, tornando a sua igreja acessível, coloque aqui na descrição. Tem alguns links que foram colocados. Você clica neles e você pode obter mais informações. Um grandíssimo abraço. Até a próxima aula. Deus abençoe. Valeu!